Olá gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas pode me chamar de Tami. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o vlog que eu fiz sobre a minha lua de mel. Porém, agora que eu tava editando, eu me toquei que eu esqueci de iniciar o vídeo, então tô fazendo isso agora. E se você não é inscrito no canal, corre pra se inscrever. Se não me segue no Instagram também, corre pra me seguir lá, porque eu sempre posto tudo lá primeiro. E tanto na lua de mel também, eu fui postando stories, várias coisas. Então é bom que assim vocês conseguem acompanhar o meu dia a dia, coisas que eu acabo não postando aqui ou não fazendo vídeo. E por que eu escolhi Veneza pra passar minha lua de mel, já que eu já fui duas vezes? A Itália não tá com fronteira aberta pra muitos lugares ainda. E aí a gente decidiu que iria fazer uma coisa pela Itália mesmo. Ainda mais porque o Aro não teria muitas férias e a gente tava pensando numa lua de mel de 3 a 5 dias. Então seria mais prático e menos cansativo se a gente conseguisse fazer por aqui. E aí a gente começou a pensar aonde e acendeu uma luz na minha cabeça que eu pensei, Veneza. Porque quando eu era mais nova, eu sempre disse que eu iria conhecer a Itália e que eu passaria minha lua de mel em Veneza. Então eu falei, cara, nada mais justo do que passar lá e realmente realizar esse sonho meu que eu tinha muito tempo atrás. E sem contar que eu também fui pedida em casamento em Veneza. Então seria um lugar muito especial e aí por isso a gente decidiu fazer lá. E no meu Instagram vi que muitas pessoas ficaram com dúvida sobre a pandemia. Se já acabou, se já tá liberado ficar sem máscara. E assim, diminuiu bastante. Ao ar livre já é liberado você ficar sem o uso da máscara. Porém, em todos os locais fechados você tem que usar a máscara. É obrigatório. Então por isso que vocês vão ver quando a gente tá fora, às vezes a gente tá sem máscara. Porém, em todos os lugares fechados a gente utiliza a máscara porque é obrigatório. Então só pra vocês saberem já respondendo essa dúvida. Então é isso. Vamos lá assistir o vídeo. E vai deixando nos comentários pra mim o que vocês estão achando. o que vocês mais gostam e o que vocês menos gostam também. E qual é o lugar que vocês mais têm vontade de conhecer no mundo inteiro. Tchau, tchau. 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 Tem cada coisa fofinha Olha só as máscaras Tem de 15, 12 euros 17 euros Tem essas grandonas também que é 25 euros Essas lojas aqui também são lindas Olha, são coisas de vidro Decoração de casa E é tudo artesanato daqui Tem uma fábrica, normalmente, que vocês conseguem fazer passeios Que são onde fabricam essas peças E isso pra casa é lindo Você viajar e levar Você fica com um pedacinho do lugar, né? Esse hotel que a gente ficou é muito maravilhoso A gente tá aqui no quarto, olha só E tem a janela ali Tem a janela aqui, tem outra na sala Sem contar a varanda que tem fora também E é tudo virado pro canal de Veneza Então aqui toda hora a gente fica vendo gôndola Olha só Que legal Ontem a gente tava aqui deitada A gente fechou essa cortina E aí toda hora a gente ficava vendo a sombra das gôndolas Porque aqui normalmente tem essa cortina Que é mais fininha Então se fecha Ninguém vê dentro, né? Mas a gente consegue ver passando E tem também aqui atrás o blackout Que se a gente quiser fechar Ninguém vê nada E a gente também não fica vendo a luz, né? Então você consegue fechar Essa janela aqui, ela também abre E se você deixar ela aberta Fica com um pouco mais de barulho lá de fora Mas se você fechar também Você não escuta nada Então dá pra fechar ela Fechar o blackout Que aí fica como se fosse um quarto normal Porém, se você quiser ficar vendo a vista É só deixar aberto Mas consequentemente Se a gente deixa assim Quem passa vê a gente também Mas é legal que a gente tava na varandinha Várias horas O povo passa Fica dando tchau pra gente Então é bem fofo Porque você vê Veneza de dentro do quarto Eu amei Quando a gente veio A gente já tava planejando Ficar em Veneza um dia E outro dia a gente ir pra praia Só que ontem começou a chover à noite Graças a Deus Depois que a gente já tinha passeado bastante E a gente ia hoje na praia E aí a gente tava com medo Porque a previsão era de chuva hoje também Só que a gente acordou O dia tá lindo E quando a gente tava na rua Começou a dar sol Então a gente voltou pra casa correndo Falando Vamos aproveitar pra poder ir na praia Ver como é que é Porque tem muito tempo que a gente não vai Veneza é formada por várias ilhas E a gente tá na principal, né? Que é perto do centro e tal E ao redor tem várias outras E em uma dessas tem praia Que se chama Lido Então a gente pesquisou na internet A gente vai pra conhecer Vou mostrar tudo pra vocês também E não é tão longe Você consegue pegar um barco daqui E ir direto Porque normalmente tem táxi também Tem transfer Mas não vale a pena pegar Porque é bem mais caro Da mesma forma Quando a gente chega da estação de trem Que a gente pega um barco pra cá Também tem como você pegar um barco de Veneza Pra outras ilhas Ou pra Lido Igual a gente vai fazer Só que são barcos Onde vai várias pessoas Então é o valor super em conta É como se fosse um ônibus público É meio que um barco assim Que você paga bem baratinho Pra poder ir pra vários lugares Que você quiser A gente acabou de chegar em Lido A gente vai tentar achar a praia Mas aqui parece ser bem fofinho E o engraçado é que em Veneza Não tem nada de carro E aqui tem A rua é normal Tem ônibus Tem tudo normalmente Em Veneza já não tem A gente parou pra comer Nesse restaurante agora Antes de ir pra praia Porque a gente não sabe Como é que é lá Se tem muito restaurante Então a gente já tá com fome Decidimos parar aqui Oi Arun Oi A gente vai comer uma pizza Alguma coisa assim Mais rapidinha E depois a gente vai pra lá Mas olha só Como é que é lindinho aqui Acabou de chegar a nossa pizza Eu pedi uma de diabolo Que é um salame picante Com mussarela de búfala E cebola E o Arun pediu a mesma coisa É muito boa essa pizza aqui É super perto da estação Onde a gente desceu Dez minutinhos andando Até menos No caminho a gente parou Naquele restaurante Comeu E aqui já chegou Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ainda tem essa coisa aqui em cima Pra quando eu deitar não ficar com sol no rosto Agora a gente vai no banheiro e vai trocar de roupa Essa parte aqui é paga Mas porque tem essas barraquinhas Lá do outro lado é público, só que aí não tem Aí você não precisa pagar Aí eles deram essa pulseirinha pra gente Que a gente pode usar o banheiro Tudo normalmente Aqui tem essas partes que é pra trocar de roupa E tem o banheiro aqui também Que você pode usar Pra se limpar e ir no banheiro e tal Música 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 E parece ser bem raso Olha só Eu tô aqui no início O Aaron já tá lá na frente E ainda não pegou nem na cintura dele A água Então é bem raso aqui É bom pra quem não sabe nadar Consegue andar bem pra frente É tranquilo Tem um pouquinho de onda Mas é bem levinha Não tem onda forte Tem um barzinho agora A gente vai parar pra beber alguma coisa Tem vários mesinhos Tipo um lounge Música 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 Olha que lindo E não tá frio aqui Tá bem gostoso o clima Tá com solzinho Porém tem ventinho Então tá bem fresco Música Porque vir também no verão Quando é muito quente Eu acho que deve ser Não deve ser muito cômodo Eu já vim As duas vezes que eu vim Eu vim no inverno E é muito, muito, muito frio Então essa época agora Tá perfeita E é engraçado Porque tem pessoas Que já me falaram Que não gostam de Veneza E que não tem um cheiro bom Que é estranho Eu já vim aqui no inverno Eu pensei Ah, no verão Então talvez Realmente por causa do calor Pode ser que o cheiro Não seja muito legal Mas não sinto cheiro de nada Sinceramente Não tem um cheiro bom Mas não tem uma coisa Mas não tem uma coisa Que eu vou fazer Tchau. 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 Agora a gente viu um museu aqui que a gente nunca entrou e parece que é grátis, mas tá vendo? Olha, nos lugares fechados é obrigatório o uso da máscara. Tchau. 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 Daquele verdinho lá e tem um de oncinha Lindo no manequim Vamos ver se eu gosto de alguma coisa Não sei que se dá pra ver muito bem Mas eu coloquei esse vestidinho verde E ele foi Ele é 20 euros Bem muratinho Parece de Alpayataria E eu experimentei esse de oncinha agora Achei lindo, esse é 25 É bem fofinho, manguinha bufante Comprei esse modelo de vestido verde Olha que fofo E no que eu fiquei apaixonada Desde que eu passo aqui Todo dia foi esse de oncinha Ele fica uma gracinha no corpo Esse foi 25 e o outro foi 20 euros Eu gastei 45 euros E se eu comprasse um vestido nesse estilo Nasara seria 50 Então por isso que eu falo que tem lojinhas Que são bem baratinhas E são bem em conta Vale muito mais a pena comprar Do que em loja Que são super conhecidas Ou mais próximas dos pontos turísticos Esse vestidinho Eu achei muito fofo Rodadinho Paguei 25 euros E comprei esse verde aqui também Lindo Vem com cinto Aqui ele tem tipo uma ombreira ainda Dos dois lados É modelo diferente Mas eles também são rodadinhos E esse foi 19 euros O Arun comprou esse lenço Para a mãe dele aqui Olha que lindo Comprou várias estampas Foi 5 euros cada um Né? E comprou também Essas carteiras de Veneza Para dar de presente Para a família dele Foi 5 euros também Cada uma Agora a gente acabou de chegar em Lido A gente veio aquele dia na praia Gostamos bastante E aí decidimos ficar Mais um dia em Veneza Que no caso foi ontem E hoje a gente veio para Lido E vai ficar um dia aqui No caso a nossa viagem Era para ser só 3 dias O dia que a gente chegou Mais um dia E depois quando a gente fosse embora Porém A gente estendeu por mais dois dias E aí a gente estava em dúvida Do que fazer Se ficava dois dias aqui Em Lido Se ficava em Veneza E aí como Veneza tem mais coisas Para fazer à noite A gente decidiu ficar mais um dia Em Veneza Que no caso foi ontem A gente saiu Fui para um barzinho Bebemos E hoje A gente veio para Lido Porque o que tem mais para fazer aqui É praia E a gente vai ficar num hotel Que tem piscina também Então Não compensa Eu acho que Não teria tanta coisa para fazer Se a gente ficasse dois dias Aí a gente acabou decidindo Ficar Aqui hoje E amanhã a gente já vai para casa Agora a gente acabou de chegar No hotel Aqui tem o estacionamento Acho que a gente veio de trem Mas quem quiser vir de carro Dá pra vir E ali no final é a praia já Olha Aqui a entrada Vamos lá Tchau. 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 Quando a gente chegou aqui tinha começado a chover um pouquinho, agora já parou e já está voltando o sol de novo. Mas está dando bastante sorte na viagem, né? Que já era para ter chovido desde que a gente chegou. Hoje já é o quarto dia e até agora nada. Ainda bem. A gente veio na praia de novo, compramos uma cervejinha, aqueles que não param de beber, né? A gente ficou pouco tempo na piscina e veio aproveitar um pouquinho aqui. O clima da praia é melhor, né? A gente vai ficar um pouquinho na água e depois vai embora. A gente fez bem de ter vindo para cá só hoje, não ontem, porque realmente não teria muita coisa para fazer. E para lá tem vários restaurantes também que dá para almoçar se quiser. Tem aquele quiosque que a gente comprou bebida. Dá para fazer tudo por aqui. Hoje tem pouquíssima gente. No dia que a gente veio ainda tinha gente no guarda-sol. Olha, está tudo fechado. Tem só um pouquinho sentado na areia. E hoje a gente também não vai pegar a guarda-sol como o outro dia, porque a gente vai ficar pouco tempo. Agora o nosso último dia, ou no último minuto, a gente pegou uma gôndola. Vamos fazer um passeio. Tchau. 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 Então essa foi a minha lua de mel em Veneza. Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer. Eu tentei gravar o máximo possível para vocês conseguirem conhecer o máximo que desse. Consegui gravar a Veneza inteira. E para quem não sabe, no meu Instagram também. Eu fiz uma live que eu fiz uma tour por Veneza. Então se você quer ver as coisas mais detalhadamente, você corre lá, que no meu IGTV está salvo essa live, tá? E não se esqueçam de já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos, deixar aqui no comentário o que vocês acharam. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.